Meus queridos, é Ranked, vai ser brabo, aí a gente vai começar no meme. Eu vou começar tentando me jogar pela janela de trás ali, se eles pegaram a cozinha. Puta, foda se eles pegarem embaixo, né? Eu ia ter calculado só isso, que talvez eles tenham pegado embaixo. Mas se eles não pegarem embaixo, a gente vai começar na Ranked como? Brabo! Gostei pra eles ter pegado aqui, ó, banheirinho. Não pegaram, banheirinho não, né? Cozinha, mas não pegaram não. Ai, que merda! Foi embaixo, né? Puta vida, meu! E eu não tenho um Thermite no meu time. Não tem Cali, mas eu devia ter ido de Thermite. Na real, lascou. O que eu vou fazer? Eu acho que eu tô com a minha arma de Scope. Não, tô sem a COG nessa arma. Olha o ramelão. Pegou a arma errada, vai tomar. Bocão. Não tem Thermite, velho. Que vacilo, que vacilo. Cara, dá pra abrir por trás. Pra aquela escadinha, né? Mas eu já trollei muito, já. Já comecei trollando. Cadê a entrada? Ah, mano, tava do lado certo. Nossa, como eu sou burro! Ah, mas os caras já tão abrindo aqui, ó. Isso aqui é interessante. Tá bom, gente. Hum, puxa, reforcei muito, velho. Devia ter dronado antes. Tudo bem, primeiro round dá pra fazer uma cagadinha. Primeira partida do dia, a gente nunca ganha, aí eu vou pra ranked. Eu sou um imbecil, né, mano? Tava atrás do bombe. Vai. Nossa, que bala. Deu pra ver um cantinho dele ali. Client side. Ah, achei que fosse dar pra fazer uma maru na janelinha. Pô, tá, mano. Eu tenho um sério problema com Kali nesse jogo. Eu acho um boneco meio inútil, tá ligado? No final. Tipo assim, ela é boa pra uns mapas marcar, tá? Mas quando chega nessa hora, é desesperador, velho. Vinte segundos, mano. Quinze segundos. Ele precisa acertar uma bala... Dez segundos restantes. Cinco segundos. Chegou. Ai, 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 ai. Nossos aliados foram eliminados. Morri de burro, mas tudo bem. Vamos lá, vamos compensar. E aí, a janaria, tudo bem? Mas, nossa, foi muito mais forte. Mas eles ganharam embaixo. Agora eles vão ter que colocar em cima. Agora, talvez, o Rujamaru funcione. Então, o que a gente vai fazer? Cara, essa arma aqui, pra ela ficar legal, ela só precisa de uma KOGzinha. O cabo tá certo, beleza. Agora vai funcionar, hein, guys? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Nossa, duas horas pra puxar uma garrafa, velho. Vambora. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. Inserção em dez segundos. Ai, meu Deus. Meus caras têm um imã de drone, velho. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Sou muito burro, né? Eu sempre nasço do lado errado, mano. Não tá certo. Não tá errado, mano. Sou muito burro. Não tá certo. Claymore preparada! Trax D instalada! Pra fazer o entry Boa Tô dentro gente, só vim plantar Hum, mano, que a... Nossa Que bala que o maluco me deu, hein, velho Na moral, ele veio no pre-fight e me acertou, mano Mas deu bom, velho, é isso que eu tô falando Bom, a gente foi calculadinho, dronou Conseguimos pegar o primeiro de costas, o segundo de costas E o terceiro, a gente perdeu na trocação Mas foi uma boa jogada, eles devem repetir Já era, não vai mais funcionar Esse plano da Maru, não O que pode funcionar agora É abrir em cima, né Termite com Claymore Claymore Eu acho que dá Ah, vambora Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Você localizou uma bomba, vá até lá e desativa Pra abrir, tá ligado? Vamos ver se vale jogar um drone aqui Beleza, tem dois pegadrones aqui Caralho, meu time já subiu Caralho, de onde ele tomou, velho? Ah, da minha Ah, que raiva, velho Puta, que vacilo, mano Eu devia ter imaginado que era dali, mas que não tinha sangue, mano Ah, que vacilo Já tenho mirada ali, fiquei em choque de ter esse... Ai, que raiva Boa bala, velho Boa bala, velho Ele vai plantar Boa, planta, 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 planta Tá na sala de troféu ainda Ah, e da escadinha pra baixo Boa, garoto Rapaz A partida tá boa Os caras são bons, mas meu time é bom também Só eu tô afundando Ei, garoto Ah, mano Vambora Rodadinha 4, 2 a 1 A gente já começou, a gente já foi pra defesa Deixa os caras querem pegar a Dega Querem pegar a Dega Bom Imagino que eles vão Tentar explodir embaixo Eu vou de Bandit Tem que ficar de olho, né Porque no final das contas A entrada que mais funciona é aquela do fundo ali Mas eu vou tentar pelo menos garantir o choquinho do Bandit E ver o que acontece, né Vou focar Focar Proteja as bombas Bora R6 do amor Porque R6 é um jogo muito amor Eu adoro R6 É um jogo que a gente distribui muito carinho Ah, detalhe, né A gente não deu pra ver no começo Mas eu tô Ouro 2 Acho que eu preciso ganhar duas seguidas Pra ir ouro 1 A meta é pegar Mano, se a gente conseguir pegar um platininha Vai ser muito da hora, né Velho Cara, eu coloquei dois choques E eu vou guardar dois choques Porque o Thatcher não vai vir Mas pode vir o tiro da Kali, né Agora a garantia O mais perigo é as costas mesmo, né Mano Aí é o Jaguarzinho Pra não vir a granada Estamos Definitivamente protegidos Abastecendo a munição Os caras estão tentando granadar De qualquer jeito ali, velho O Jaguar já mandou logo Três granadas pro brejo, filho Se o plano deles é abrir aí Já lascou, já O Termas deve estar ali esperando A Kali é quem pode mais Encher o saco aí Ainda foi pego outro drone Acho que queimei, hein Beleza, o cara errou o choque da Twitch Já era O cara mandou mais um choque Nossa, já era O maluco meteu mais um choque Ih Os caras fecharam o bombe, mano Caraca Caraca O meu time é muito brabo, velho Ah, eu mandei puta vida Não pode Eles falam que é palavrão Puta vida Beleza Mano Fui muito brabo Precou a munição Minhas belezinhas estão prontas pra despertar Minhas belezinhas estão prontas pra despertar Ah, entrou Mano, eu tô sofrendo Mas meu time tá jogando fino, velho Não é que é a Kali tudo junto É a espaço Kali Eu não sei o quanto que a Kali é útil É muito difícil falar Tipo, Kali, só Kali, tá ligado Ah, eu questiono muito Kali Não é? Pra mim fica estranho Mas enfim, não sei Cada um fala como que é aí, né, Lex? É o seguinte Como que eu vou poder botar uma pressão Bom, agora em cima, né, a gente tá Cozinha e sala de troféus Mano, a Val Que encaixa bem aqui, né Eu consigo mandar umas camerotas Talvez Talvez role bem Caraca, mano Já ouviu a primeira partida Comigo entrando na mochila dos meninos aí Pela madrugada, velho Até agora uma jogada minha funcionou, mano Eu pentelei com o choque ali Mas em cima só uma funcionou mesmo Eu vou mandar aquela camerita ali Os caras já estão fechando o caminho dos drones por aqui Outro caminho que eu preciso garantir é esse Outro que eu acho legal garantir também é esse daqui Acho que as câmeras estão Garantindo bem o bomb Bom, eu tenho câmeras e vou tentar garantir em cima, né Não fortifiquei aqui Deixou Uma bomba foi localizada pelos inimigos Recarregando Recarregando Preciso de cobertura Os inimigos acharam uma bomba Protejam-na Ah, tomei das costas Velho Nossa, tá dentro E aí, mano E eu esqueci que quando você levanta ele tira a mira, velho Nossa, que vacilo, mano Nossa, o maluco Nossa, velho Se eu não tivesse saído do ADS Olha que vacilo Coisa de, mano De quem tá com a mente fria mesmo Se eu não tivesse saído do ADS Eu teria munição suficiente pra virar e matar o maluco que tava atrás Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Muito mole Ah Meu amigo Ah Boa time Entrei na mochilinha Garanti uma vitória Valeu time Jogaram demais Aliás, vou até mandar assim Demais Porque os moleques são brabos Nossa senhora, mano Isso é louco Eu acho que eu fui muito corajoso De abrir ranked assim Na cara, entendeu Eu acho que eu vou brincar um pouco No low level ali Numa casualzinha Pra gente relaxar Porque essa ranked aqui, mano Eu tô passando até mal, velho Os caras foram muito bravos Olha aí, mano Olha aí, mano A verão A verão A verão A verão A verão